Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 27 de agosto, e esta é a última semana da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, 62% das crianças do público-alvo foram vacinadas no Brasil. Os pais têm até sexta-feira para levarem seus filhos para se vacinarem. São 62% das crianças, mais o público-alvo são 11 milhões. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% desses 11 milhões. Então, 4 milhões de crianças ainda não foram vacinadas. Os pais devem ficar atentos e procurar o posto de saúde para vacinar essas crianças. Lembrando que devem ser vacinadas as crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. E se você levou seu filho no último mês, nos últimos 30 dias, durante a campanha, está tudo certo, ele já está imunizado. Agora, se seu filho recebeu a vacina em outro momento, se ele foi vacinado antes, em outra época, em outro momento, é bom levar o filho mais uma vez. Segundo o Ministério da Saúde, essas crianças também devem receber uma outra dose, exatamente para aumentar a barreira, para aumentar a barreira de humanidade da população dessas crianças ficarem protegidas. Os estados de Roraima e do Rio de Janeiro são os estados com a cobertura vacinal mais baixa, onde as crianças foram menos imunizadas. E olha, tem um surto acontecendo nesse momento em Roraima, inclusive, e também no Amazonas, surto de sarampo. Então, é preciso ficar atento, exatamente para evitar que essas doenças voltem a se propagar no país. Agora, nós vamos falar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem outras informações sobre o governo federal. Bom dia, Luana. Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Bom, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Diogo Oliveira. E, no sábado, o presidente Michel Temer participou da apresentação de profissionais de saúde que se voluntariaram para atender os migrantes venezuelanos em Roraima. A ação médico-humanitária é promovida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, que administra os hospitais universitários federais. A ideia é diminuir o impacto gerado com a chegada dos migrantes nos serviços de saúde de Roraima. Vamos ver na reportagem. Durante uma semana, 36 voluntários de 24 hospitais universitários federais, de 17 estados, vão atender migrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima. São ginecologistas, obstetras, pediatras, infectologistas, oftalmologistas, enfermeiros e técnicos de laboratório, que vão realizar exames, vacinas, consultas e dar orientações aos venezuelanos para a prevenção de doenças. Você vai ter profissionais de todas as áreas dando um atendimento a pessoas que estão nos abrigos, desde a oftalmologia, a ginecologistas, enfim, com atendimentos específicos. Isso é muito importante para este momento. Os materiais necessários para a ação foram disponibilizados pelos hospitais universitários federais e pelo Ministério da Saúde. Os voluntários vão atender os venezuelanos nos nove abrigos em Boa Vista e no abrigo de Pacaraima. Temos aqui, voluntariamente, profissionais de todo o país que vieram de uma maneira espontânea para poder ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas que adentraram no nosso país. A cerimônia de apresentação dos voluntários contou com a presença do presidente Michel Temer, que reiterou os compromissos do Brasil com o atendimento humanitário dos migrantes. E com a manutenção da fronteira aberta. Eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Com a ida dos voluntários da empresa brasileira de serviços hospitalares para Roraima, a expectativa é que se diminua o impacto que a chegada dos venezuelanos tem provocado nos serviços de saúde do Estado. Desde o início da crise no país vizinho, estima-se que 127 mil venezuelanos chegaram no Brasil, mas 60% deles já deixaram o país. O governo federal investiu mais de 200 milhões de reais nas ações de acolhida. Foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. Além dos atendimentos médicos, acontece no final deste mês a sexta transferência de imigrantes para outros estados do país, chamado processo de interiorização. Já fizemos 820 pessoas que foram para sete estados e a intenção é que a gente, semana que vem, faremos mais 250 pessoas aproximadamente e a ideia é que a gente possa interiorizar mais de mil pessoas. Os 36 profissionais de saúde e mais cinco voluntários que darão suporte administrativo às ações ficam em Roraima até o próximo domingo. Eles saíram ontem de Brasília em avião da Força Aérea Brasileira, reforçando, os atendimentos serão feitos em Boa Vista e Pacaraima. Mais informações a qualquer momento na nossa programação e também no repórter NBR ao meio-dia. De Brasília, Luana Karen.